Fala galera, beleza? Fernando Alves do canal YouTube na Gringa, começando mais um vídeo pra vocês. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vocês que estão chegando agora, não deixem de se inscrever no canal, ativam o sininho aí para as notificações. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando, eu vou falar pra vocês aí, explicar pra vocês como abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, como trabalhar na área de transportes e o que você precisa de documentação. E no finalzinho do vídeo, eu vou estar mostrando também como vocês montar sua carga pra evitar de acidente. Eu vou postar no vídeo aqui também alguns acidentes, que vocês possam entender do que eu tô falando. Estou falando de tombar caminhonetes, acontecer alguns acidentes assim por falta de cuidados na hora de montar sua carga ali, beleza? Apaguei a luz da minha cara aqui porque eu tava com a luz muito forte nas minhas vistas e meio que atrapalhando eu fazer o vídeo pra vocês. Tá de dia, eu não preciso da claridade da luz, né? Mas enfim. Então vamos dizer que você decidiu abrir uma empresa, ou seja, você chegou aqui nos Estados Unidos recente e não sabe por onde começar pra poder abrir uma empresa, o seu primeiro passo que você deve fazer é procurar um contador pra você fazer o seu IT number. Se você tem condição de adquirir o Social Security, também é a mesma coisa. Ou o IT number ou o Social Security, né? Só que o Social Security, você tem que estar legal no país pra você conseguir obter ele. E o IT number é um documento, é uma numeração também, que o IT number é a mesma coisa do IT number e o Social Security é a mesma coisa do CPF brasileiro, né? É um documento que você usa pra poder declarar seus impostos. Então aqui nesse país a gente tem que andar o máximo possível, legal, né? A gente tem que ter os documentos, tem que declarar os impostos. E pra você futuramente, quem tá aqui, talvez ilegal, é uma das coisas que a imigração olha muito se você foi fiel aí com seus impostos, né? Declarou seus impostos. Então, esse documento você vai ser o primeiro documento que você vai precisar pra poder tá abrindo a sua empresa. Tanto pra transportes, pra qualquer outro tipo de função que você queira abrir uma empresa, você vai precisar do IT number ou do Social Security. Eu vou colocar aqui uma foto do modelo de como seria um IT number. Vou colocar aqui ou aqui. E vou colocar também uma foto do Social Security, como que é, pra vocês terem uma ideia do que que é. Então vamos dizer que você já tem o seu IT number, você chegou, tá interessado em abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos de transportes ou qualquer tipo de empresa que você for trabalhar. Mas eu tô falando da área de transportes. Você abriu sua empresa, o seu primeiro passo é comprar seu carro. Comprar sua caminhonete, comprar seu trailer. Você com a empresa aberta já vai ajudar bastante. Você já vai ter alguns descontos já na hora da compra pra você poder comprar seu veículo, né? Seu equipamento de trabalho. Se você for financiar pelo nome da empresa, já vai te dar uns descontos. E é claro, você tem que fazer praticamente tudo daí pra frente no nome da sua empresa, né? Porque é uma companhia de transportes. Depois que você tiver sua companhia aberta, você procura seu carro, compra seu carro, compra seu trailer. E você vai aplicar para o número do DOT e do MC. O número do DOT significa Department of Transportation. É o Departamento de Transportes. O MC, que a gente chama de MC, o MC, Number, é praticamente a mesma coisa do DOT. Que o significado é Motor Carrier. Você transporta veículos. Se você trabalha com carga seca e não puxa carros, não trabalha com carro, não é necessário que você tenha o MC, né? Porque você não tá puxando veículos. E tem mais duas licenças também, que é o BOC e o UCR. Tem muita gente que fala o BOC-3, mas é tudo a mesma coisa. BOC-3 com BOC é um só. E o UCR. Esses documentos facilitam para um oficial te fiscalizar. Fica mais fácil para poder achar suas informações no estado todo, nos estados todos aqui do país. Depois, você vai ter que aplicar para o Medical Card. Você já vai ter seu MC, você já vai ter o seu DOT. Lembrando, pessoal, eu esqueci de falar antes, mas é melhor que você já esteja com o seu seguro aberto do trailer e da caminhonete. O Liability, que é o seguro da sua caminhonete, e o Cargo, que é o seguro do trailer, que vai estar puxando os veículos ali em cima. O seu seguro Liability, ele tem que ser de um milhão, tá? E o Cargo, 150 mil, tá bom? É que ele cubra 150 mil dólares. E o Liability, que cubra um milhão. Muitas empresas aí, a primeira coisa que elas vão perguntar, qual que é o valor do seu Liability? No Central Dispatch, onde você é o site onde você encontra as suas cargas, se você não tiver o seu seguro Liability de um milhão, você não consegue aplicar com eles. Eles exigem que você tenha o seguro Liability de um milhão, tá bom? E demora em torno de sete dias pra poder o Centro Dispatch liberar pra você, né? Pra você começar a tá pegando as cargas. Eles vão verificar tudo, se tá tudo direitinho, seu seguro, as coisas tudo bonitinho. O DOT, depois que você tem seu seguro, você consegue aplicar pro DOT e pro MC antes de pôr o seguro, né? Mas, enquanto você não tiver seu seguro, eles não vão aprovar pra você tá rodando. Então, é muito importante que você faça seu seguro, já deixa tudo bonitinho e já aplica pro DOT que rapidamente eles vão te aceitar. Demora, demora sim, faixa de uma, duas, uma, duas, talvez até três semanas pra você ver que tá lá no site deles lá. Você entra no site FMCSA, eu vou digitar aí pra mostrar pra vocês. FMCSA. É, aonde vocês vão tá de olho ali pra ver se já está approved, vai tá liberado pra você começar a rodar. Depois que isso tá tudo liberado, você já pode pegar a estrada e começar a rodar. Até lá, eu acredito que o seu Centro Dispatch vai estar liberado, né? E você vai conseguir trabalhar. O Medical Card é uma coisa muito importante que você tem que ter pra você tá trabalhando nessa área. Você tem que ter o cartão médico, chama Medical Card. É uma das primeiras coisas que o DOT vai te pedir quando ele te parar pra uma, numa Blitz, pra poder fazer uma checada. Eles vão te pedir o seu Medical Card. E também vão te pedir o seu Logbook, né? Que é o, aquela planilha ali que você tem de controle de horas que você tá trabalhando. Aqui você tem 14 horas pra trabalhar. Você faz 7 horas no início, descansa 30 minutos, depois dá mais 5. Nunca que eles vão dar as 14 horas. Fala, mas... Mentira, você começa com 7, depois você vai fazer de novo, eles te dão só mais 5. É raro te dar um pouquinho a mais. Não esqueça de depois das 7 horas, o Logbook já vai te avisar pra você tirar seus 30 minutos de break, né? Seu descanso. Vou colocar aqui pra vocês também ver. Eu já devo ter até colocado já antes, na hora que eu tava falando. Mas a companhia... Primeiro, primeiro que você precisa. O IT number. Segundo, abrir a empresa. Terceiro, comprar seu carro e seu trailer. Colocar o seguro. Liability de 1 milhão. E colocar o seu cargo de 150 mil. Aplicar para o Central Dispatch. E aplicar para o DOT, MC, UCR e o BOC. Tá bom? Essas são as coisas que vocês vão precisar pra trabalhar na área de transportes. Beleza? Antes que eu me esqueça, que eu já ia me esquecendo. Quando você abrir sua empresa, já corra no seu banco, no banco que você usa, no seu banco que você confia. Abra uma conta no banco no nome da sua empresa. Outra coisa também, muito importante. Sempre tenha uma cópia do seu W9. Eu vou te mostrar pra você qual que é o W9. É um documento que muitas companhias vão te pedir pra eles poderem ter controle e pra conseguir fazer os impostos de renda, tá? Então, W9, quando você for pegar algum carro no Central Dispatch, vai acontecer do cliente te pedir o W9 e um Certificate Holder. A mim, quero dizer, um certificado de seguro. Você tem que mostrar pra eles que você tem seguro. E ó, umas companhias não pedem, outras companhias já pedem. Então, tenha isso em mão. Então, W9 e o Certificate Holder é um certificado que prova que você tem o seguro. Tá tudo bonitinho. E geralmente, você tem que pegar as informações do cliente, ligar pra sua seguradora, pedir eles pra mandar um Certificate Holder pra eles. Isso, geralmente, é companhia muito grande que pede isso, sabe? Que exige. Assim, cliente normal, às vezes, tem algumas pessoas lá que vai mandar um carro uma vez na vida, ou também a morte, é, modo de falar. Eles não vão te pedir isso. Mas, já fique ciente que você vai precisar do W9 e do Certificate Holder, tá? É, o aplicativo também que a gente usa pra poder receber, às vezes, é o aplicativo chamado Cash App ou Zelle, né? Que tem pelo Banco of America. Eu, particularmente, não recomendo o Banco of America, tá? Não tô aqui fazendo propaganda deles e já vou falar também. Não recomendo. Já trabalhei com eles. Não gostei. Cada um com sua experiência, né? Mas, é isso. Beleza? Eu vou começar agora com... É, explicando vocês um pouquinho mais aí como montar suas cargas pra evitar acidente. Acidente. Tem muita gente que coloca dois carros pesados em cima e anda só com os dois carros em cima na cabeceira. Eu até tô mostrando vídeo pra vocês aí de acidente. E ajudar vocês ter mais conhecimento aí nessa área porque é perigoso, né? Você pode estar colocando sua vida em risco e a vida de outras pessoas. Então, vamos tentar andar direitinho pra evitar alguma fatalidade, né? E por isso que eu decidi a fazer um vídeo pra poder estar explicando um pouquinho mais pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou explicar pra vocês aqui a maneira adequada pra vocês estar colocando o carro aí em cima da sua caminhonete. Eu fiz isso aqui pra poder já ajudar vocês a explicar a maneira de estar carregando, montando suas cargas. Eu tenho visto vários acidentes aí na estrada. Eu tenho visto na televisão, no Facebook, no Instagram, muitas caminhonetes tombadas por falta de... por erro, né? Erro aí no trabalho, na maneira de montar as cargas. Esses trailers são muito... não tem muita estabilidade, né? Então, você tem que meio que trabalhar e fazer ele ter uma estabilidade melhor, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Se eu... Esse trailer é pra três carros. Ignora o caminhão porque eu não encontrei uma Dodge Ram, né? Eu queria ter encontrado uma Dodge Ram e eu vou arrumar um jeito de achar um ainda pra poder ficar mais legal o vídeo. Mas... Eu fiz... Eu coloquei no caminhão aqui, mas faça de conta que isso aqui é uma Dodge Ram. ou uma F-350 ou uma Silverado. As caminhonetes que a gente usa pra poder estar trabalhando. Enfim. Aqui nós temos um carro sedã. Temos um SUV, que é um carro mais forte, mais pesado. É uma... uma rama, né? Eu tô dando um exemplo pra vocês aqui. E... Esse carro aqui, ele nunca, nunca deve estar aqui. Se você tem três carros, não tem problema nenhum esse carro tá aqui. Desde que você não esteja 13 pés de altura por causa das pontes. Tem que tomar cuidado com isso também. Se eu tivesse um carro desse tendo três... dois carros atrás, não sozinho. Se eu estou sozinho com um carro desse aqui, eu tô pedindo pra tombar. Isso é... Isso é fato. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Vamos lá. Se eu tenho três carros, eu tenho esse carro. Vamos dizer que esse carro... Eu tô saindo de Massachusetts. Esse carro... Vai ficar na Filadélfia. Esse carro em South Carolina. E esse carro na Flórida. Certo? Então, esse vai ser o último carro que eu vou descer. Então, pra mim não ficar tendo que tirar ele toda hora, a maneira correta pra você colocar um carro desse aqui em cima seria assim. Mesmo que você vai perder um pouquinho de diesel na estrada, porque atrapalha, né? Cortar o vento porque ele tá de traseira. Aí você me pergunta, mas por que, Fernando? Que você colocaria ele de fácil? Uma. Você tem o eixo traseiro aqui da sua caminhonete. Um carro desse porte virado assim, você vai quase duplicar o peso dele por causa do motor em cima do seu eixo. Então, o seu eixo traseiro da sua caminhonete, ele já tem o peso do trailer mais o peso dos carros. Você pode achar que não pesa, mas não pesa tudo ali em cima. E o eixo traseiro quebra. Eu já vi eixo traseiro quebrar da roda arrancar. Não sei se eu tenho foto, mas se eu tiver foto eu vou postar aqui no vídeo pra vocês verem. Eu acredito que eu não tenho mais. Um amigo meu quebrou. Se ele assiste meus vídeos, é o gaúcho, ele vai te contar. Ele vai... Eu pensei que ele deixasse um comentário aí no vídeo pra poder alertar vocês aí. Mas vamos lá. Esse carro, um carro pesado, ele não deveria estar assim de motor pra cá. Ele deveria estar assim. Não só por peso de acontecer de quebrar o eixo, mas também se você for parado pelo DOT e ele usar aquela balancinha que você sobe eixo por eixo, com certeza assim, você vai estar acima do peso aqui no eixo. Então você pode contar com multa. É certeiro, eles não perdoam. Outra coisa, você tem um carro estragado. Vamos dizer que esse carro aqui é um carro que está estragado, né? E ele vai ser o segundo, né? Ou o primeiro ou o último carro. Se ele for o último carro, é claro, você vai pôr ele aqui. se ele for o último carro a descer. Se ele for o primeiro carro a descer, ele tem que ficar cá atrás. Porque ele está estragado. Eles usam uma máquina que vem aqui com aquele garfo grande, pega, levanta e tira do seu carro. Né? Se você tem só dois carros e eles é pesado, três carros para poder pegar e ele é muito pesado e você for passar em balança evita. Coloca ele a roda sua traseira um pouquinho para trás do eixo traseiro aonde você vai estar mais ou menos calibrando o peso ali. Certo? Você vai colocar dois carros só. Uma caminhonete dessa com uma rama dessa aqui vai passar das 11 mil libras. certeiro. E a maioria dessas Dodge Ram ou outras caminhonetes por aí que carregam esses trailers aqui é raro ter uma caminhonete dessas que consiga carregar acima de 12 ou 13 mil libras. A não ser que você tenha CDL. Eu explico o peso para vocês. A caminhonete tem que ter 14 mil libras. É o que ela aguenta puxar. Tem que ter 14 mil libras. O trailer quando você compra ele às vezes um trailer normal esse de três eixos ele é de 18 mil libras original. Mas como você não tem a CDL ele tem que ter a tag aqui no chassi na ferragem aqui de 12 mil libras. Então juntando 14 com as 12 daria 26. É o limite que você pode dirigir com a carteira normal sem ser a CDL. Ok? Então quando você tem a CDL você pode usar o trailer de o adesivo aqui com 18 mil libras ou até mais que você tem a CDL. Mas se você levar isso aqui lá na balança e pesar não vai dar 26 mil libras pessoal. é só o que você pode puxar aqui em cima. Aqui em cima você pode pôr 12 e seu carro ele aguenta puxar 14. Tá bom? O total 26 mil libras. Você pesou isso aqui um exemplo você pesou a caminhonete e o trailer junto em cima da balança você olhou lá e deu 10 mil libras. Então quantos mil libras você pode pôr aqui em cima? 16 mil libras. Então vamos dizer que eu tenho um carro de 5 mil libras mais outro carro de 5 mil libras mais outro carro de 6 mil libras. Então você tá no peso certo? Desculpa aí pessoal o vídeo deu uma travada aqui mas vamos lá. Então você tem 5 5 6 mil libras 14 12 com mais 6 em cima o seu o seu peso total era 10 com o trailer vazio então aqui em cima você tem 16 então seu total sua carga todinha aqui está dando 26 mil libras certinho nunca passe uma libra assim das 26 mil libras se algum dia você montar uma carga e você suspeitar que você tá acima do peso passa numa balança a balança chama cat scale se você for lá pela primeira vez você paga 11 dólares pra poder pesar eles vão te dar o peso que você está pra você viajar com a consciência tranquila que você não tá acima do peso se você voltar nessa balança antes de 24 horas você não vai pagar nada você vai conseguir pesar de novo sem ter problema nenhum eu quando estava trabalhando puxando esses carros assim eu toda vida carro pesado eu só colocaria dois se eu fosse num local que eu conhecesse eu não ia passar em balança e fosse a noite tarde da noite eu não importaria de colocar três carros grandes tá isso depende de onde você vai passar o trailer tem capacidade de puxar a caminhonete tem capacidade de puxar mas é um lugar perto e você não vai passar em balança tá bom e igual eu voltei a falar se você tem dois carros grandes coloca um aqui na cabeceira pode estar assim ou assim e está com dois carros aqui em cima se a traseira desse carro de trás passar da roda da frente do trailer você está correndo um risco grande de estar tombando no seu trailer se você tem dois carros pesados num trailer desses a roda traseira sua tem que ficar para trás ali naquela posição e esse mais ou menos aqui então você vai estar na sua estabilidade sossegado se você está com um carro pesado um carro só pesado demais jamais deixe ele ali atrás sozinho porque ele vai forçar cá em cima vai meio que levantar dependendo do buraco onde você vai passar pode danificar sua quinta volta voltando de novo com o vídeo deu mais uma travada aqui então o trailer ele estando com um peso muito grande aqui em cima ele pode ficar quicando pulando muito e acaba danificando sua quinta roda então é isso aí pessoal eu queria parar por aqui que o vídeo já ficou um pouco longo eu quero agradecer vocês pela atenção por estar compartilhando os vídeos comentando espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem que eu faça mais vídeos explicando mais como montar a carga não deixe deixar no comentário que eu vou estar podendo fazer mais vídeos para vocês se vocês têm alguma dúvida não esqueça de entrar no meu instagram faça perguntas lá possível que eu possa passar o número do meu telefone para vocês para a gente bater um papo beleza e espero ter ajudado vocês com o vídeo forte abraço para vocês vejo vocês no próximo vídeo até mais